Bem-vindos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Gente, eu vou mostrar para vocês essa orquídea. Olha o tamanho do vaso. A gente não deve plantar orquídea nesse tamanho todo, ela não gosta. A orquídea gosta de lugar pequeno, o lugar claro, tá? Eu vou tentar salvar. Essa orquídea, ela não parece ser uma orquídea jovem, tá? Mas ela está sofrendo aqui, tá? Ela está vendo uma brotação, mas é uma brotação mínima, tá vendo? Eu vou tirar ela daqui, vou salvar ela aqui, tá? Vou tirar, vou tentar salvar. Olha, ela já estava solta. Ela já estava praticamente solta, sem vidro aqui a raiz, olha. Ela estava pedindo socorro. Estão vendo? Folhas amarelando. Mas eu olho a raiz dela está amarelada. Veio uma folha nova, mas pequena. Uma outra folha amarela. Por quê? O vaso não é próprio. Está úmido. Vou trazer para cá. Olha. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso.